Música Calma, calma, eu posso explicar, não sai do vídeo, a gente só precisa voltar um pouquinho a história Esse final de semana eu e a Jessica, minha esposa, a gente foi na Liberdade Eu queria comprar uns jogos raros de Pokémon e a gente aproveitou pra comer no Ascalame Um dos nossos restaurantes prediletos aqui em São Paulo, ele é meio que secreto Quem conhece bem ali a região, todo mundo conhece, mas ele não é assim mainstream ou um restaurante chique, nem nada Mas ele é bem cheio, você tem que chegar às 11 da manhã, porque ele já tem uma fila gigante Mesmo assim você vai ficar um tempinho esperando pra entrar, mas vale muito a pena Na minha opinião, eles têm o melhor Lamen da cidade, fazem tudo ali na sua frente O gyoza deles é incrível e o preço deles também é muito bom, então se for na Liberdade, eu recomendo Depois de comer, a gente foi encontrar com o remediador de jogos usados e se liga só o que eu comprei Eu comprei um lote de jogos de Game Boy Advance, paguei meio caro, paguei R$1.000, quase R$100 Comprei todos esses aqui e alguns deles são extremamente raros Olha só, por exemplo o Ace Saturn, estou procurando esse jogo aqui há muito tempo Um outro jogo raro que tem é o Dragon Ball Attack ao Sayajins Só que ele está sem manual, esse é o único que não veio com o manual de todos os outros E os dois mais importantes do dia foram esses que eu vi atrás que eu realmente estava procurando Pokémon Black 2 e Pokémon White 2 Jogaços e olha só, eles estão com o manual Barabim, o outro aqui Barabushka Coisinha linda e raridade Muito feliz de ter encontrado, agora falta só mais Pokémon White e o Pokémon HeartGold Eu vou ter completado todos os Pokémon de DS até agora, aí o meu sonho de infância vai estar um pouco mais realizado A gente vai dar mais uma passeada aqui na Liberdade, vou provar umas imagens aqui pra vocês e já já a gente se vê lá no estúdio Nessa região da Liberdade, um dos shoppings mais clássicos que tem é o Shopping Sogo Tem muita coisa de anime lá dentro, a gente descobriu essa loja, acho que é nova, com uma quantidade imensa de Pop Funkos Tem uma coleção gigante lá Sem contar várias besteirinhas, como chaveiros e também camisetas Por exemplo, além dessa camiseta aqui irada, que eu comprei no Luffy ontem Comprei também essa camiseta do Rick and Morty De um episódio que eles transformam o corpo de um cara num parque de diversões Anatomy Park, Rick and Morty E pros fãs de Naruto, uma camiseta do Hokage Bem minimalista assim, na parte da frente, atrás só umas letras Quem não conhece Naruto, não vai nem saber que é de anime E quem souber, vai curtir a referência E eu sei que você deve estar se perguntando agora Mas e aquele Pikachu do início do vídeo? A melhor forma de explicar é que ele tava na vitrine de uma loja de produtos adultos ali dentro E eles estavam só exercendo a liberdade deles E aí E aí E aí E aí